E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje, gente, eu vim reagir a mais vídeos pra vocês aqui no canal E vambora, Jack, Damer, Damer, não sei, meu Deus, não é, né Jack, Rana, Jack, Rana, Rana, Rama, Fome de Poder, Donny Happy Mas vocês me pediram várias vezes esse vídeo, então vambora, trouxe vocês e play Vambora, vambora Um louco? Um louco? Um louco? Um louco desgastado, treina sem descanso, meu corpo desceu de nível Um cientista prometeu que meus defeitos vão curar Pode imitar a droga que quiser, pois não é o vento, acha que vai me matar Esse tempo eu sou Jack, Jack, Rana, 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 sempre tenta mais do que meu canto Um X4 no copo eu fico melhor que toca, derrotar o termo do minha alma no distância Velho, um M-Have bizarro, mano Eu quero minha vingança, tudo o que me importa Eu também tenho direito de frente a lutar o vento Só mais uma coisa e o dia não sabe agora Eu também sou o seu filho Você acha que eu me porto mesmo? Se meu corpo não vai e aguenta mais Eu troco minha vida sem pensar tuas vezes Meu Deus, mano Mano, o M-Have é um saco Ele realmente tem uma bomba? Eu não vou morrer pra nada Falando com a riqueza, mulher, excelência, descarte, prazeres, apuro, mentira Vendo amor, as outras pesadas, nada, mentira, tudo o meu objetivo Eu vou tocar tudo que é neste mundo E o que significa que eu vou vencer Como um irmão que eu vou viver por poder F*** é poder, é poder É poder Você é uma bomba e deixou Meu Deus, mano Que f*** Que f*** Vamos encontrar um lugar mais deserto Pra eu acabar com você É Eu acho que são bons tem uma ótima força Provável que se saia bem em outras lutas Isso é inútil se for contra mim Porque nada me derruba Eu piso na sua cara de novo e de novo Eu tenho certeza que não vai mais levantar Desculpa, desculpa, mas saiba que eu sou bem meticuloso E eu garantei que não consiga mais falar Gostei de perder meu tempo brigando com qualquer lutador Tô de olho na presa bem mais primitiva O verdadeiro predador Eu quero que levante, levante Eu sei que lutava contra dinossauros Velho, mano, ele muda o flow Várias vezes eu deixo a música, mano Esse cara é louco O que é isso? Cara, por isso eles estão me pedindo pra essa música Você vai morrer, não dê mais um passo Não dê mais um passo Sai da minha frente Esse não é o fim Só será uma derrota Se eu desistir Jack, Jack, Jack Ele tá louco, mano Ele morreu no final, mano? O que é isso, mano? Esse é o level strona dos animes Tô brincando Mano, que f... Ah, eu cortei meu áudio sem querer Meu Deus, calma, calma Pronto, agora eu consegui Mano, incrível, velho O Nrap é como sempre Essa música deve ter quase um ano, mano O Nrap mesmo assim, cara, é foda, mano Cara, é sempre foda, mano Trocou de folô várias vezes nessa música Mano, qual é o nome desse anime, velho? Não me matem Por favor, mano Eu não me lembro, velho Sumiu o nome, mano Sumiu demais o nome Mas enfim, mano Todos os dias tem vídeo aqui no canal Desculpa não ter vídeo ontem Porque não consegui gravar ontem pra vocês Mas enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Uma 3K E é isso Tchau